Música Foi o som da música tradicional portuguesa tocada por este emblemático instrumento que a aldeia de Valdasaz no concelho de Celúrico da Beira viveu uma tarde de grande animação proporcionada pelo primeiro encontro de concertinas organizado pelo grupo de concertinas Os Basófias Nós somos a Associação Juminil Os Basófias é aí que a nossa principal atividade é a música é a banda filarmónica depois, no início deste ano como também as concertinas é um instrumento que nos cativa a todos começámos a aprender e tocamos há meio ano sensivelmente e decidimos realizar o nosso primeiro encontro de concertinas aqui em Valdasaz. Já realizámos cá vários encontros de bandas concertinas é o primeiro do género O encontro reuniu dezenas de tocadores vindos de vários pontos do país e que não perderam a oportunidade para fazer gosto ao dedo e trocar ideias sobre novas músicas. Uma demonstração de que a cultura popular e a música das concertinas movimentam centenas de pessoas nomeadamente cada vez mais jovens Complementa um bocadinho a atividade também da banda filarmónica com as concertinas ajudam também nos nossos concertos já tocamos concertina também nos concertos da banda complementa, complementam-se uma à outra Quantos grupos de concertinas é que estão aqui presentes? Hoje são 14 grupos de concertinas com o nosso Eu acho que é importante especialmente para estes meios que já há tão pouca gente nova e pouca gente nova e pouca gente Eu acho que é importante dinamizar um bocadinho o nosso espaço rural Com os instrumentos afinados e as rimas bem idealizadas estes artistas invadiram a aldeia para mostrar como se mantém a tradição Quem vem a estes encontros percebe que as concertinas não estão fora de moda Entre os grupos presentes há afinidades impossíveis de contornar Foi-me proposto tocar bombo Agora eu vou começar a aprender a tocar concertina porque não tive a oportunidade de aprender antes deste evento e acho que é um instrumento acessível e que toda a gente devia aprender ou pelo menos que tem um som magnífico Porquê decidiram constituir este grupo? Isto é uma forma também de preservar a concertina? Sim, é uma forma de preservar a concertina Eu sempre gostei de música e pensei em formar lá um grupo Fomos lá um professor e formamos um grupo Participamos nos encontros de concertina porque gostamos disto Arranja-se muitos amigos, é o convívio e tem tudo a ver connosco e com as concertinas Faz parte do convívio Este primeiro encontro de concertinas em Valdasares foi encarado como uma forma de incentivar e dinamizar a atividade dos grupos e associações locais Ao mesmo tempo que se zela pela preservação dos valores locais ligados à cultura popular Arranja-se